Sou Roseli Cardinale, médica cirurgiã plástica, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. Hoje eu gostaria de abordar um pouco mais sobre um tema que a gente já falou anteriormente, mas gostaria de esclarecer um pouco mais para vocês sobre a mamoplastia redutora, ou plástica mamária, para redução do volume das mamas. Muitas mulheres têm esta queixa e isso pode trazer um desconforto, um transtorno na vida da pessoa, por um peso excessivo desta mama. Muitas vêm, inclusive, encaminhadas de outros colegas de especialidades como ginecologia ou mastologia, e inclusive do ortopedista, porque essa pessoa pode adquirir uma postura inadequada pelo peso da mama ao longo dos anos. Essa cirurgia normalmente é realizada no hospital, sob anestesia geral, mas o resultado final, depois da sua recuperação, costuma ser muito satisfatório e trazer um conforto e uma qualidade de vida muito boa. Se você tem alguém ou se você tem esse tipo de queixa, procure se informar, busque sempre um especialista na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tire suas dúvidas, entre no site para que você possa buscar ajuda e resolver esse problema que pode realmente ser muito desconfortável.